Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Olha, hoje nós vamos conversar sobre educação pública e tecnologia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Marcos Aparecido Barros de Lima, que é coordenador de informação, tecnologia, evidência e matrícula do Seduc São Paulo, ligado então à Secretaria de Educação de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcos. Olá, Priscila. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando desses assuntos que são tão gostosos de falar, que é educação e tecnologia. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que a Secretaria de Educação, então, do Estado de São Paulo, se adaptou nesse momento de pandemia. Chegou um momento, então, que todo mundo precisou ficar em casa, as crianças, as escolas fecharam. E aí, como que foi esse desafio para já transformar tudo em online? Olha, foi um desafio, assim, enorme, né? Porque ninguém estava preparado para uma pandemia, né? Então, foi uma mudança cultural muito grande, muito brusca, onde, para alunos, para professores, para os responsáveis também, né? Então, foi uma mudança ali muito brusca. E a Secretaria já vinha fazendo alguns investimentos de tecnologia, já vinha fazendo algumas ações, né? Até mesmo no passado, onde a gente conseguia ter uma estrutura até breve ali, para que na hora que parou, por conta da pandemia, a gente fizesse todo esse trabalho do Centro de Mídias, que hoje está acontecendo. São aulas mediadas por tecnologia para chegar no aluno, para chegar no professor, para que ninguém tenha nenhum tipo de problema. Então, a Secretaria correu atrás ali naqueles poucos dias que a gente tinha para implementar uma nova maneira de levar a aula para o aluno, para que nenhum aluno fosse prejudicado. E aí foi onde surgiu a ideia, né? E onde a construção do Centro de Mídias, que os alunos hoje têm essa aula mediada por tecnologia, né? Mas foi um desafio enorme por conta de uma mudança cultural, né? Os professores estavam dentro da sala e, de repente, o professor estava à distância. O aluno estava ali com seus amigos, com seus professores, e, de repente, estavam utilizando um celular, utilizando uma televisão, utilizando o computador para assistir uma aula, né? Mesmo que com o seu professor, mas sendo à distância, foi uma mudança muito brusca, né? Mas que deu bons resultados para fazer essa implementação, né? E a gente continuar levando o ensino para os alunos. Você comentou que o Centro de Mídias já estava ali fazendo um trabalho até para a implantação de alguns programas, né? Conta um pouquinho para a gente, porque já estava sendo feito um trabalho paralelo, já pensando nessa parte online, não claro para o ensino total, né? Como aconteceu. Mas o que vocês já estavam preparando? É assim, quando a gente fala de mudar toda uma estrutura, né? Quando a gente tinha uma estrutura pré-definida, eu falo até mais em servidores, as próprias escolas que receberam upgrade de link, equipamentos que estavam sendo comprados. A estrutura inicial que nos ajudou tudo isso foi um investimento no passado que a Secretaria já tinha feito, principalmente nessa questão de servidores, né? Onde a gente colocar as aulas, por onde a gente passar as aulas, né? Mas até a nossa chefe de gabinete, a Renildo, e o nosso secretário Rocieli já tinha essa ideia de fazer uma aula mediada por tecnologia, porque hoje em dia os alunos já estão inseridos nesse contexto tecnológico, né? Hoje é muito mais fácil para um aluno, né? Para um menino ter toda a utilização, ter ali uma facilidade de utilizar do que os professores, né? Porque todo mundo, né? Os alunos já estão inseridos nisso. Então, essa pré-preparação que a gente teve foram nesses serviços de servidores, de ideias que já tinham acontecido, até mesmo o nosso secretário, quando ele foi ministro da Educação, ele fez um trabalho muito parecido, né? Que foi o Centro Nacional de Mídias. Claro que aqui a gente fez ele com um formato um pouquinho diferente, mas essas ideias, esse contexto, esse conhecimento que eles trouxeram aqui para o Estado de São Paulo ajudou muito para as decisões e também na hora da execução de implementar todo esse processo. Quais os alunos que foram contemplados, então, com esse ensino à distância? Quais as séries, né? Então, Priscila, todo esse processo, ele foi feito para todas as séries, né? Para todas as séries, desde o primeiro ano, ali do ensino fundamental, ao terceiro do médio, ao EJA, até mesmo municípios, né? Utilizando também, porque foi criado canais, tanto de creche, né? Que é da educação infantil, assim também como os anos iniciais. Então, para todas as séries que tem na educação, foi contemplada e foi estruturada para que, de acordo com a sua série, os alunos continuassem ali com as suas aulas e é o que eles estão tendo até hoje, até mesmo com esse retorno gradual, né? Com o percentual baixo de alunos para ter todo o protocolo de segurança. O ensino híbrido, né? Essa utilização da tecnologia e o presencial com uma quantidade reduzida de alunos atendeu todas as séries. Esse ensino híbrido, né? Então, ter uma turma, ter uma parte da turma na escola, ali de forma presencial, a outra parte em casa, tanto por crianças e adolescentes que têm ali algum problema de saúde, já fazem parte do grupo de risco, por terem ali problemas respiratórios. Então, qual é esse novo desafio? Porque, primeiro, foi aquele da migração, todo mundo para o online. E agora, um novo desafio, professor na sala de aula com alunos, mais uma parte da turma em casa, né? É verdade. Aí, Priscila, é uma preparação que a gente precisa fazer, né? Que é no geral, que é não só a mudança da cultura da aula, né? Porque, hoje, nós temos alunos e também professores, né? Que são do grupo de risco. E, claro, que a gente não vai... A gente não vai pôr ninguém em risco, né? Quem está em risco vai ficar em casa, se cuidando, seguindo todos os seus protocolos para não ter cuidado. Agora, para o professor que voltou, né? Assim como tivemos alunos que voltou, mas também tivemos alunos que não vão voltar por ser parte do grupo de risco, o centro de mídias, Priscila, ele possibilita isso, né? Que é o quê? É o professor, à distância, levar essa aula para o seu aluno que ele está em casa. Um exemplo. O professor está com a sua turminha lá no presencial, né? Com os protocolos, todo mundo em distanciamento. Um professor, por exemplo, ele pode colocar o celular lá no cantinho ou um notebook, né? Até mesmo com todos os investimentos que a secretaria fez para os equipamentos ainda estão chegando. Ele pode colocar um equipamento lá no canto e transmitir a mesma aula que ele está dando para o aluno, ao vivo ali, para os alunos que estão em casa. Então, ele consegue garantir, né? Ele consegue fazer com que os seus alunos acompanhem a mesma aula para quem está indo no presencial, que continue fazendo o atendimento para quem está em casa, né? Então, passando sempre os mesmos conteúdos. Inclusive, até mesmo as tarefas que são realizadas de forma à distância, né? Os alunos de casa, ele consegue fazer também tranquilamente e quem está presencial com esses equipamentos que estão chegando nas escolas conseguem fazer também. Sobre esses equipamentos, né? Foi um investimento bem alto, né? Do governo para que as escolas estivessem ali equipadas, que os professores também, né? Porque, claro que assim, hoje um computador é algo que basicamente, principalmente os professores acabam tendo por conta do seu trabalho mesmo. Mas às vezes ali é um computador que não corresponde à necessidade, né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse aporte também que o governo dá na parte de equipamentos para as escolas, professores, estudantes. Legal. É assim, ó. Recentemente foi realizado um investimento de 1,5 bilhões de reais, né? Para aquisição de equipamentos para fornecer equipamentos para as escolas, né? Entre esses equipamentos nós temos desktops, temos notebooks, tem duas versões de notebooks que é uma um pouquinho mais simples e outra para trabalhos mais pesados. O Wi-Fi, carrinho, né? Que é a plataforma de carregamento móvel para que as escolas tenham equipamentos além das TVs também que também a gente tem conteúdos que passam na TV para as escolas terem a condição de não só utilizar o conteúdo que está lá na escola. O professor também vai ter a condição de utilizar os recursos que estão sendo disponibilizados através do centro de mídias para os alunos que estão indo presencial também que são aulas de muita qualidade também. Então, não tem nenhum tipo de... para não ter nenhum tipo de problema para não ter nenhum tipo de inserção dos alunos também que não possuem condições para serem inseridos nesse contexto tecnológico os próprios... a própria escola vai ter essa condição para passar para os alunos que tem uma condição mais baixa de recursos familiares. Um exemplo, os meus primeiros contatos com tecnologia eu sempre fui de escola pública o meu primeiro contato com tecnologia foi na escola, né? porque antigamente os equipamentos eram muito caros, né? Até mais do que hoje em dia e o meu primeiro contato foi na escola e isso fez com que eu criasse essa vontade de trabalhar com tecnologia e o equipamento na escola ele não vai trazer só aquilo que os professores estão ensinando no seu dia a dia seguindo o currículo do Estado de São Paulo mas também trazendo essas vontades trazendo pesquisas novas perspectivas o aluno conseguir criar um projeto de vida então o equipamento que ele vai... que está indo para a escola a gente tem certeza que ele não vai só ser ali útil para uma... para o português para a matemática ele vai além, né? ele vai ser para isso também mas ele vai abrir tenho certeza muitas portas e muitas... muitas vontades dos alunos que vão pesquisar não só da tecnologia de repente ele vai conhecer uma nova profissão ali através durante uma aula utilizando os recursos tecnológicos então esse investimento entre equipamentos e melhorias nas escolas tenho certeza que vai trazer bons frutos aí para os nossos alunos e claro que também apoiando aos professores com todas essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas assim como você eu também meu primeiro contato ali com o computador foi na escola e confesso que na época não tinha internet não então nós aprendemos a usar aqueles programas mais convencionais né? as tabelas esperavam até meia-noite para escrever então já revelei um pouquinho até a idade eu queria que você... esperava até meia-noite para utilizar a internet porque o pulso era mais barato né? então mas isso aí eu já a internet eu já fui lá quase na época da faculdade para você ver que o negócio foi bem antes mas a gente tinha um laboratório sim estudei também em escola pública tínhamos ali o laboratório à disposição de nós eu lembro que era uma aula muito todos esperavam com muita ansiedade de poder ir ao laboratório aprender a utilizar né? os equipamentos ligar o computador salvar aquilo que nós estávamos fazendo pintar criar coisas ali no computador e isso com certeza abre um leque né? de uma outra experiência intelectual também para o aluno os professores eles também receberam um aporte né? uma ajuda para comprar equipamentos não foi? nesse período? foi sim inclusive ainda está em andamento né? é o programa professor conectado que visa o que? a disponibilização de um recurso de dois mil reais para que os professores tenham né? isso é para o professor mesmo né? sem nenhum tipo de devolução de recursos depois para que os professores comprem né? equipamentos para que ele pode utilizar ali no seu dia a dia de trabalho e com esses dois mil reais né? ele pode comprar ou um desktop ou um tablet ou um notebook né? nós fizemos várias pesquisas inclusive chamamentos públicos chamando empresas para fornecer algum tipo de desconto para os professores do estado de São Paulo que fizeram essa adesão para que ele tenha esse hinto né? como você falou né? mesmo que às vezes não atenda o equipamento o professor costuma ter mas a gente sabe que cada vez mais os professores estão recebendo mais atividades os professores estão atendendo cada vez mais alunos pais de alunos utilizando esses equipamentos e às vezes o equipamento não dá conta né? e ele com esse recurso ele consegue fazer a aquisição de um equipamento para ajudar ele ali no dia a dia nas tarefas até mesmo e fazer essas transmissões aí utilizando as ferramentas que a secretaria tem disponibilizado que ele não funciona só em celular mas ele funciona em tablets desktops e os próprios notebooks aí que foi oferecido através desse programa é muito bacana muitos professores fizeram adesão tem bastante professor já comprando equipamento e está sendo uma coisa bem legal porque os professores estão conseguindo fazer esse investimento aí para a aquisição desses equipamentos e quando a gente compra um equipamento para a gente trabalhar um equipamento novo é gostoso a sensação de ter aquele equipamento e os professores gostaram bastante dessa ideia aí também vamos falar um pouquinho agora sobre o acesso a esse conteúdo todo que vem de forma online porque os alunos conseguiam acessar tanto pelo online quanto pela TV então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa possibilidade as possibilidades de acesso e também uma coisa que eu acho que muita gente não se atentou em relação ao acesso a dados então muita gente ali eu não consigo que o meu filho assista a aula porque ele não tem acesso a dados e eu sei que a secretaria também disponibilizou isso é verdade Priscila quando nós começamos a pensar em toda essa estrutura para a transmissão de aulas mediadas por tecnologia para os alunos e até mesmo para os professores quando a gente vai utilizar uma ferramenta vamos falar assim usar o meu celular a gente sabe que tem muita gente que não possui wi-fi em casa e também tem gente que não possui um plano para você ter dados no seu chip da sua operadora quando nós iniciamos todo esse trabalho a gente pensou como a gente chegar para os alunos porque nós sabemos que tem muitos alunos que não tem as condições de ter um equipamento para conseguir fazer o acompanhamento da sua aula a primeira coisa que foi pensado foi abrir um canal na televisão para que os alunos que não tivessem nenhum tipo de equipamento além da TV conseguisse ter as suas aulas porque a TV por ser um equipamento até mais antigo muita gente tem sendo das mais antigas ou das mais novas é um equipamento que tem mais comum dentro da casa das pessoas então o primeiro pensamento ali foi para transmissão da televisão então hoje a gente tem a TV Educação que a gente passa são dois canais na verdade um para educação infantil que é o primeiro ao quinto ano e o outro canal que é o da TV Educação que é do sexto ano que é dos anos finais até o ensino médio então foi o primeiro pensamento para que a gente conseguisse levar cada vez mais para os alunos aí nós temos alunos que possuem celulares ou os pais possuem celular mas não tem wi-fi em casa ou também não tem nenhum plano de dado o que nós fizemos? nós fizemos um chamamento uma contratação com as operadoras que prestam serviço aqui no estado de São Paulo todas participaram e com isso fez com que não consuma dados utilizando os aplicativos principalmente o centro de mídias utilizando o seu chip se você não tem por exemplo wi-fi na sua casa não tem problema só de você ter um celular e um chip nele você consegue utilizar as ferramentas através desse chip que mesmo se você também não tiver dados nesse chip não tem problema acabou seus dados da semana não tem problema além dele não consumir os dados que você possui caso você não tiver dados disponível no seu chip você vai conseguir utilizar normalmente as ferramentas da secretaria por quê? porque ele faz uma conexão através do aplicativo com um servidor externo e ele retorna falando assim operadora esse dado aqui para esse aplicativo você não consome dado mesmo se ele não tiver ele vai utilizar normalmente ou seja para quem tem o consumo de dado vai utilizar não vai utilizar dos seus dados e para quem não tiver vai conseguir utilizar normalmente e aí são as mesmas condições por exemplo quem está acessando através do computador que também tem versões para utilizar utilizando a web você consegue fazer tudo isso e com o Wi-Fi então são todas essas possibilidades de acesso tanto para quem tem Wi-Fi e para quem não tem ali a condição de ter Wi-Fi ou também os dados dentro do seu pacote da sua operadora então abriu bastante a utilização para todo mundo Marcos você comentou então dessa questão do chip então a pessoa ter um celular e ter um chip eu só queria que você deixasse claro porque você comentou também sobre o acesso pelo computador então como funcionaria seria via Wi-Fi porque não tem a conexão com o chip como que a pessoa faria ou tem um cadastro não é assim ele funciona independente utilizando uma plataforma independente da internet que você esteja utilizando no computador é uma versão web um site mesmo que é o cmspweb.ip.tv que aí ele vai lá acessa esse site e utiliza normalmente através utilizando seu computador não precisa você ter um chip para utilizar isso na verdade quando eu falo do chip é para ter uma conexão da internet para você utilizar as ferramentas no caso do computador não há necessidade de chips só de você estar com o computador na internet você já consegue utilizar as ferramentas e aí complementando até sobre isso também Priscila a gente sabe que tem pessoas que às vezes bloqueia o chip porque os pais não tem condições de colocar uma uma um crédito de vez em quando para não perder aquele número e aí a operadora vai lá e bloqueia o número bloqueia o chip para isso também a secretaria preparou vai iniciar a distribuição de 500 mil chip para alunos na faixa da extrema pobreza que vão receber aí esse chip e vai colocar no celular do pai da mãe para quem tiver o equipamento para fazer também o uso dessas ferramentas não só do centro de mídias mas também para acessar pesquisas para fazer outro tipo de trabalho além dos 250 mil chips também que estão sendo distribuídos para os professores os professores já estão em andamento e o dos chips agora dos alunos durante o mês de fevereiro a gente vai iniciar essa distribuição porque é bastante chip aí por exemplo você comentou sobre a utilização então do celular dos pais enfim mas essas aulas elas ficam gravadas então por exemplo a turma que é da manhã suponhamos que aquele aluno não tem o celular e daí ele só vai poder utilizar quando o pai ou a mãe chegar em casa dá para assistir aquela aula repor aquela aula dá sim Priscila dentro do próprio aplicativo nós temos uma parte que é o repositório de vídeos então a gente sabe que o aluno utiliza o celular do pai para assistir as suas aulas porém o pai só chega à noite do trabalho e ele vai precisar utilizar dentro do aplicativo ele tem um repositório de vídeos que ele consegue ver as aulas que teve naquele dia fica gravado assim também como aulas do passado todo o histórico de aulas ali do que passou no centro de mídias gravado dentro desse repositório então para o aluno ele consegue acessar o repositório com o dado patrocinado também porque ele está dentro do aplicativo e tudo que está dentro do aplicativo tem o patrocínio do dado então ele não precisa se preocupar que não vai ser consumido além também que fica o conteúdo de repente numa das aulas que passou no estúdio um professor utilizou um powerpoint a gente vai colocar também dentro desse repositório e eles vão conseguir fazer o download desse repositório também desse powerpoint vamos dizer assim então tem o repositório os alunos mesmo depois se quiser assistir de novo e de novo ele vai conseguir assistir no caso do EJA que é então ensino para jovens e também para adultos também tem o mesmo sistema eles conseguem também acessar as aulas ter o conteúdo deles e isso também pode ajudar a diminuir a fila de pessoas que não conseguiram uma formação que não conseguiram terminar os estudos sim Priscila a gente tem dentro do próprio centro de mídias a gente tem conteúdos específicos inclusive canais que é para o EJA do ensino fundamental e também para o EJA para quem está no ensino médio com conteúdos ali e acompanhamento dos próprios professores também porque tudo que passa no centro de mídias os professores reais mesmo aqueles lá da escola acompanha porque tem grupos para isso dentro do próprio aplicativo e isso também para o EJA para a EJA que é a educação de jovens e adultos então tanto para o ensino regular quanto para a EJA a gente tem conteúdos tem o ensino são conteúdos bem estruturados para ele para preparar eles a partir da sua formação assim como a gente prepara também os alunos do ensino regular A gente já está chegando ali nos minutinhos finais do nosso programa mas houve nesse período de pandemia um investimento muito grande como você já falou tanto de equipamentos como o sistema mesmo de tecnologia as redes enfim foi um investimento muito grande tanto financeiro quanto de qualificação de pessoas enfim você mais do que eu sabe de todo esse investimento daqui a pouco se Deus quiser essa pandemia vai passar as nossas vidas vão voltar aquela rotina ir até as escolas as crianças tendo ali aulas adolescentes aulas de forma presencial de tudo isso que foi investido vai dar para continuar a utilização disso por exemplo aqueles alunos que tem tanta dificuldade que estão numa região mais distante que estão de repente na região rural e tem dificuldade para chegar a uma escola vão continuar com esse acesso? Sim qual que é a ideia Priscila até mesmo quando a gente fala da tecnologia inserida na educação primeiro que a gente sabe que nunca nada 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 vai substituir um professor então dentro da sala de aula para o ensino a peça fundamental sempre é o professor isso a gente já sabe já tiveram vários estudos é impossível porém a tecnologia ela é uma forte aliada para o professor porque pode ajudar ali no dia a dia do professor a facilitar achar conteúdos a criar planos de aula e isso é uma ferramenta mesmo tecnológica para o apoio ao professor assim como ele tem o caderno a tecnologia está ali para ser vivo então esse é o primeiro ponto seguindo isso como a tecnologia está cada vez mais inserida no dia a dia tanto dos alunos quanto dos professores tem muita coisa que a gente consegue fazer utilizando a tecnologia né um professor que quer fazer por exemplo uma tarefa ele vai lá disponibiliza para os seus alunos e coloca os alunos para fazer a tarefa através da tecnologia vamos o professor quer dar uma aula ali ele achou legal gravou um vídeo ele quer fazer um debate ali com os seus alunos ele vai utilizar a tecnologia para fazer tudo isso então todo o investimento que a Secretaria da Educação hoje está fazendo de tecnologia ela vai ser utilizada e assim agora para sempre porque a ideia do ensino híbrido da utilização da ferramenta tecnológica para apoio ao professor ele abre muitas possibilidades e o professor está cada vez mais descobrindo esse tipo de coisa para trazer aula ao seu aluno então tudo que está sendo hoje investido ele continua inserido mesmo com a mudança depois do ensino a gente voltando ao presencial mas sempre vai ter aquele professor sempre vai ter aquela turminha que vai fazer um trabalho de robótica que vai fazer um trabalho de desenvolvimento um professor que vai levar o pessoal para fazer pesquisa para fazer algum trabalho em conjunto então a tecnologia hoje ela é inserida para o apoio hoje nós estamos mediando através da tecnologia e daqui para frente a gente não vê a hora que acabe tudo isso o professor vai utilizar como uma aliada para o seu dia a dia das suas aulas bom eu quero agradecer então a conversa que eu tive bem animada importante profunda com Marcos Aparecido Barros de Lima que é coordenador de informação tecnologia evidência e matrícula da SEDUC São Paulo da Secretaria de Educação de São Paulo muito obrigada pelas suas informações e deixar público de casa sempre informado eu que agradeço mais uma vez o convite aqui de estar com vocês falando desse tema agradecer também a nossa chefe de gabinete ao nosso secretário por proporcionar tudo isso não só para os nossos alunos para todo mundo como para mim também que está sendo uma experiência muito legal fazer esse trabalho e podem ter certeza eles podem contar com a Secretaria da Educação de Estado de São Paulo sempre que vocês precisarem porque a gente está aqui fazendo o melhor de nós para ter sempre o melhor para vocês obrigado pessoal eu que agradeço bom o programa Conexão Legislativa fica por aqui a gente se encontra na programação da TV Alesp tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto